Você sabia que esse wasabi não é o de verdade? Esse é o de verdade. Esse é o ron wasabi, o wasabi original ou fresco. Diferente do ditubinho, que são normalmente uma mistura de raiz forte com corante alimentício verde, essa é a raiz pura do wasabi. Para utilizar, você tem que raspar a casca com o auxílio de uma colher. Se liga só na cor vibrante e verde que fica. Tradicionalmente, ele é ralado nesse ralador chamado chodiro, que é feito com pele de tubarão. Assim, conseguimos ralar bem fininho para aproveitarmos bem o sabor do wasabi. Ele vai formar essa pastinha verde, que se comparado com o de tubinho, é muito menos cremoso e homogêneo. Será que é bom? Nossa, é bem gostoso. Não é tão forte. Herbal. É forte, sim. Herbal. Mas é mais herbal. Herbal. Ele ainda é ardido, porém contém notas terrosas e herbais. Recomenda-se utilizar em menos de 15 minutos para não perder aroma e sabor. Por isso, é ralado fresco. Quer comer wasabi de verdade? Cola os chivais. Cola os chivais.